Os 254 alunos da Escola Estadual Álvaro Amorim prestaram uma homenagem às mães na tarde do dia 14 de maio. O corpo docente da instituição organizou uma programação especial para os estudantes agradarem as mamães. Nós fizemos a reunião de módulo e programamos estar nessa data homenageando as nossas mães, né? Devido às crianças terem aquela vontade de se expressar, o amor que eles têm por elas. E nós programamos essa homenagem para hoje e teremos apresentações deles próprios e logo em seguida nós teremos um chá para as mães. Com antecedência os alunos ensaiaram as apresentações para fazer bonito as convidadas especiais. De acordo com a especialista de educação, Valdelice, festa é sempre um motivo de diversão para os estudantes. Vemos durante um mês, são os alunos pequenos do primeiro ano, segundo ano, terceiros, né? Vai apresentar uma música, vai ter uma peça teatral para as mães e uma mensagem, né? Que as mães realmente estão participando durante o período leitivo, né? E eles estão muito felizes em participar dessa homenagem para as mães. A turma da disciplina de religião, compostas pelas meninas de 10 anos, fizeram a abertura da comemoração com uma canção. A gente vai dançar a música chamada Aos Olhos do Pai e falando que não precisa ficar com raiva das diferenças por causa que Deus gosta do jeito que a gente é. A mãe de Emily, Viviane, ficou emocionada com a homenagem. Tem palavras, acho que maternidade é isso, é você passar por uma explosão de emoções a cada segundo que se passa. É maravilhoso. As crianças cativaram as mães com suas apresentações. A data do dia das mães é mais que especial para a aluna Chrisley, que ela aproveitou para agradecer o carinho da mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu nunca vou esquecer ela. Ela cuida de mim, ela me ama. E faz de tudo para mim. Ser uma pessoa melhor na vida. Com direito a bolo confeitado, aproximadamente 100 mamães participaram da festa. A tarde de segunda-feira foi regada de emoção e amor. A tarde de segunda-feira foi regada de emoções também.